Entrei. Criou. Your Kyu Kyu. Your Kyu Kyu? Kyu Kyu é Kekei. Naruto... Naruto iria usar Romanel Quero Queijo. Naruto iria usar Romanel Quero Queijo. Agora aperta na setinha e a gente vai entrar na sala dela. 3, 2, 1... Stray Kids who? Who? Stray Kids. Ah, alguém saiu do game. Se tiver impostor no seu, não fala pra nós, tá? E se a gente, tipo, sei lá, ver que você matou alguém, você finge. Tá, o que que eu faço? Eu tenho que ficar andando? Aonde que tiver amarelo, você clica que vai ter uma tarefinha pra você fazer. Agora, se você for um impostor, você tem que matar a gente. E quem tiver de nominho vermelho é seu amigo, entendeu? Lá em cima ali tem um mapinha, que aí você vê onde que tem suas tasks. Pra não ficar meio perdido. Ah, acho que eu vou morrer agora. Ah, não morri não. Beleza. E, acharam alguém morto. Que que é isso? Que isso! Tem três mortos já?! É porque tem três impostor eu acho, não tem não? Tem quantos impostor? Tem pesados, eu não, tô morrido. Dois é melhor que três Tem o shield, alguém me segue Corpo nas câmeras Mataram alguém que tava assistindo as câmeras Onde que fica? Ah, tá Essa pessoa foi lá pra ser esperta, hein É, foi lá pra ver Esse pessoal se fodeu Já mataram quando eu tava olhando na câmera E me acusaram, saca de Deus Tô triste O que é shield, véi? Shield? Não sei o que é shield Ah, eu votei, nem sabia Ah, acho que é Eu dei skip, mano Eu votei de skip Lá embaixo tem como você não votar em ninguém Que é skip, volte É, não vota em ninguém Não vota em ninguém Ele já votou Ah, ele já votou É, piloto Você conhece esse N? Não Não Tiago votando N, véi Ah, eu não conheço Ué, ninguém conhece ninguém aqui não Ah, já tá com a iluminação ferrada, né Eu vou lá na iluminação também Geralmente mata muita gente lá na iluminação Tiago, o que você tá fazendo parada aí? Vai arrumar alguma coisa pra você fazer Ê, Tiago Tiago impostou, hein Espera aí, pára, véi É demais Ele podia assistir os vídeos do Cell, vídeo Sai pra lá, Toy O que você tá arrumando aí, Toy? Ah, Marina Sai fora, filha Deixa eu dar uma olhada pra ver se eu frago alguém aqui Ih, gente, vai morrer Amém, irmão? Não vai não Perfeito Sai pra lá Saco, Marina Eu não posso passar perto de você Que você começa com essa Eu acho que lá no Escudos Quando você tá atirando naqueles satélites lá Você pode Você pode É, o pessoal te ver Tiago, o que você tá fazendo aí? Caralho Sei, Tiago Sai pra lá, Tiago Miguel também tá muito suspeito Paradinho aqui Já, 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 já arrumaram? Já arrumaram Olha, cadê o Tiago? Não sei Será que ele morreu? Tiago nem tá falando com a gente mais Suspeito Tá? É É É É É É É Toi? Droga É a Toi essa verada Droga Botando a Toi, Thiago Cadê o Thiago, mano? Não sei, mano Ele sumiu ali também no mapa Será que o celular dele Crashou? Tem o lixo, como assim tem lixo? Matou na minha frente quando eu fui fazer o Troll 2 Caralho, ainda bem que eu não fui lá Não é vermelho? Fiz a amostra É o vermelho? Quê? Tchau, Toi Era o impostor Vacilona Fazer minhas tasks Não vai fazer nada, não O que é isso? O reator pode explodir em 23 segundos Cadê o Thiago, mano? Thiago, eu acho que ele crashou, viu? Eu acho que é o Miguel O Miguel não faz assim O Thiago tá aqui no mapa, sim Ele tá no mapa, sim Acho que ele não deve estar Ele tá onde? Ele tá na elétrica, eu acho Eu vi um amarelo na elétrica Ele é amarelo? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Acho que o... O Discord dele que deve ter bugado É, fiz minhas tarefas tudo Me trancou aqui, né? Vacilona Eu? É Eu só não te vendo Tô seguindo o Thiago aqui Ah, beleza Vai sacanear o Thiago Beleza, tô no O2 aqui O2 Ah, beleza Tudo tranquilo Eu espero Droga, mano O que o Thiago tá fazendo? Será que é o Thiago? Ele tá muito quieto também Pode ser uma tática A gente tá quase ganhando pro task Me trancaram Caralho Ó, me trancaram geral aqui Caramba Eu tô te vendo, sério É, eu tô me trancando Ei, Thiago A gente vai ganhar pro task Eu acho que na minha opinião é o Thiago Que não é você, Marina Eu não tô... Ah, eu tinha cheio Que coisa Lá vem o Rosas achar que sou eu Andando quem é, Marina Tu é o... O cara Você sabe quem é, caralho Fica jogando pra mim Essa vacilona É, o Thiago tá jogando ainda Tá te jogando Tá te jogando Tá me jogando não Tá te jogando O vermelho foi mal Viu você fazer a sabotagem Foi ela assim Deu o cu Eu tô se pensando Da maneira que tá quietinho Na dele O vermelho não é É o Rosa Tá adorando Gente, continua Olha o Rosa Cozando dos olhos O vermelho não é Rosa jogando pro... Todos Jogou pra mim Vocês pegaram, né? E aí, Marina Ajudando a revolver A sabotagem, né? Resolver a sabotagem Mas se sou eu Claro que eu entendi Será que é o Thiago, mano? Eu tô... Thiago já votou, velho Thiago sabe nem jogar Coitado Eu... Eu voto em quem, então? Mano, você que tá no PC Manda mensagem pro Thiago Aí no Discord Fala pra ele sair E entrar na ligação Eu tô no WhatsApp mesmo Porque eu quero ouvir A voz dele Mas talvez ele não consiga Loop MP Quem que era Loop MP? O Rosa Eu acho que é o Miguel, mano Thiago Pelo amor de Deus Se você tiver Task pra fazer Faz Eu acho que é Esse puto aqui Esse puto aqui Que tá Esse puto aqui Que eu vou matar agora Eu sei Eu não tenho como, né? Eu tô vendo ele Seja muito esperto E quer te usar mais um pouco Eu vou manter a distância dele Ah, minha filha Tu me fudeu aqui, né? Era o Thiago Era o Thiago, mano Ele saiu Ele saiu Oi, Thiago Tá escutando a gente? A gente não tá te escutando Amém, irmão O que aconteceu pra você Agora eu tô ouvindo O que aconteceu? O que? O que aconteceu? Por que você saiu da sala? Ah, foi sem querer Aqui você devia matar todo mundo ali Você era o impostor É, mano Eu não tava seguindo ele Ele teve várias chances de matar Os outros não matou Eu não sei Eu não sei matar Matar o povo nesse jogo, não Tá escrito Como você não sabe? Tá escrito Ele matou duas pessoas E não sabe matar É Entra lá na sala Entra lá na sala Você aperta em kill Só que ninguém pode te ver Ninguém pode te ver É Entra na sala Entra lá na sala N U R Q Quase que ele matou na vacilão Você tava sozinho com ele? Mas ele tá azul, por quê? Não sei Deixa eu Deixa eu voltar pra minha corzinha Mas sinceramente eu gosto de azul também Ah Gente, ainda N U R Q Eu vou ir com o meu toquinho Ando rápido, Thiago Calma, eu sou lerta Ai, tirei N U R Q Calma, gente Eu não sou game Thiaguinho Thiaguinho, você canta pagodinho? Thiaguinho, game place Olha, cadê meu doquinho? Sumiu meu doquinho Ah, não terei Thiago Cadê meu doquinho? Não sei se ficaram Pararam de falar É, no meio da partida Você que saiu Você que saiu Eu e Marina Tava ouvindo uma outra É O problema foi com você Eu e Marina Tava conversando ainda É O que que o Thiago é amarelo, véi? Gostei não Eu queria que ela na cozinha amarelo Eu sou kawaii agora You're so good Anagou-san-ten-dee Kiyunuda-mushisokinku-washit-te Anagou-san-ten-dee Provavelmente eu vi você fazendo sabotagem pra marina e eu tava tipo assim uai como? é eu também tava aqui mas eu tava assim WTF bro WTF bro WTF gente que show os caramondos os de mobile eu jogo eu jogo não perda eu jogo sky vai ficar aqui parado olhando esse cara foi a marina a gente jogando de sky eu vi mas onde que ela fez? ela postou? eu acho que ela gravou com o negócio da samsung que dá pra fazer isso mas a carol tem motorola eu quero ficar perto desse cara ela postou no estado a gente fica parado aí rapidinho só pra eu olhar o negócio eu quero ficar perto desse cara o que é que eu quero ficar perdendo porque que você quer ficar perdendo? não gente deixa eu pegar esse cara porque que você quer ficar esse cara mano tem que eu quero ficar perdendo ele ele não quer ficar perdendo ele saiu aqui bota público e volta pra privado quer dizer bota privado e volta pra público Anagosa tende Te uro kamushisuki Enkoashite Toy? 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 Toy! Mano, bota privado e volta pra público De novo, véi Ah, eu não vi isso fazendo, cara Oi, bebê Ô, mano Vamos entrar numa sala aí, quase vazia Entrar numa que tem Três, sei lá Que acho que ninguém vai entrar aqui não Outro dia, gente, eu e Camila tava jogando aqui e não entrou ninguém Não Peraí, deixa eu chamar alguém aqui Deixa eu ver se eu chamo, cuidem da minha sala Ele continua jogando no PS4 Que isso? Ah! Eu esqueci Camilão E aí, galera E aí, Camila Eu liguei pra Camila aqui N-U-N-I-U-R-Q-Q Eu pensei que era minha voz De falar que a voz dela tá parecendo muito a minha voz Eu falei, nossa, alguém tá escutando meu óleo Tá mesmo É, qual é a R-U-R-Q-E-Q? N-U-R-Q-E-Q Não, você tá falando errado, Marina Ah, é N-I-U-R-Q-E-Q Deixa eu falar, véi Eu quero o quê? Eu já cheguei aqui Nossa, eu tô cuidando agora Tá com o brinquedo e ela entrou Ah, é assim mesmo Gente, comenta qualquer coisa lá no bate-papo pra nós Pra nós ter mais gente Pra ver se tem mais gente Oi, gente Tô fingindo isso, senão você conhece Conhece a nova sala Ah, vamos nós quatro, então Vai ser legal Bora Então, eu tinha que mudar o número de Não, peraí, gente Vai ter que criar outra sala Pra pôr um impostor só Ah, relaxa Vai aparecer um só Ah, não Vai cair só um, é Esqueci, esqueci, esqueci Merda, a gente deu um bug aqui Isso aí foi muito coisa de impostor Marina, nossa senhora É, ontem a gente tava toda hora Eu ia sendo a impostora Eu não entendi o que vocês falaram Oxi Marina é impostora É isso que você tem que entender Eu não sou impostora, não A Toya, ela costuma ser um monte de vez impostora Deve ser ela Eu gosto muito de ser impostora É, um dia a gente tava jogando Eu fui três vezes direto Eu fiquei chocada Ela é muito falsa Adorei Tchurri tchurrini, churrini, 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 churrini O que? Amada Tchunin, 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 a minha minha. Adoro. Nossa, eu não sei andar. Eu também não sei andar. Um dia a Marina... Um dia a Marina tava rindo pra caramba de mim. Eu tô assim, que que essa menina tá rindo? Eu tava andando com o mapa aberto, e quando eu fechei eu tava agarradona da parede. Eu claramente sem saber como andar nesse jogo. Tói ali em cima da tampa. Eu também tô te vendo aqui no cantinho. Vou botar ela agora. Sai pra lá. E essa fingida aí? Fingida pra caramba. Sai pra lá, sai pra lá. Sai. Sai. Como é bom fazer tasks. Ela tá... Olha que falsa! Ela vai matar a gente. Socorro. Ela tá muito me seguindo. Gente, faz as tasks, pelo amor de Deus. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu passei por você agora. Ah, passou. Putz, eu tô muito me seguindo. E ele morreu. E eu sei que a Toy tava lá em cima. Quem morreu? Ah, não. Não morreu então, não. Ele morreu! Quem morreu? Ah, não. Não morreu, não. Eu acho que é o Thiago que eu imposto. Ô, gente. Ninguém morreu ainda. Eu acho que é a Camila, velho. Eu acho que é a Camila. Eu acho que é a Camila. Eu não tenho a ideia de que eu tô fazendo. Olha, seu nome tá em vermelho. Se tiver, não responde. Se tiver, você é o impostor. Tem que matar nós. Seu nome tá em vermelho. Se tiver, não responde. Mas é difícil. Se tiver, não tem sentido, né? Se tiver um kill assim. Um kill e um sabotage. Eu acho que é a Camila, velho. Eu conheço quando é a Camila. Ela fica muito calada. É a Camila. Eu vi agora. Eu vi agora. É a Camila. Socorro, pelo amor de Deus. Eu vou apertar o botão. Eu vi a Camila. Eu vi a Camila. É a Camila. Eu vi a Camila. Eu vi. Eu só... Tipo assim. Entrou. Ah, não foi a Camila. Então foi o Thiago. Foi o Thiago. Porque eu vi o Thiago e a Camila entrando na mesma sala. Pera aí. Foi a Toy? Agora eu tô muito confusa. Eu vi. Eu acho que foi o Thiago. Eu que apertei o botão. Eu que apertei o botão. Eu que apertei o botão. Eu não sei quem é, mas... Eu só sei o que eu vi. Eu acho que foi o amarelo e foi o branco entrando na mesma sala. E depois eu só vi sangue. Mas a Toy reportou muito rápido. Você viu sangue? Eu reportei rápido. Porque você falou... Eu tava na cama. Não, pera aí. Eu reportei. Deixa eu falar porque eu reportei rápido. Porque você falou assim. É a Camila. É a Camila. Eu tava indo fazer o negócio que tá a setinha apontando. Eu já voltei correndo pra ir botar o botão na mesa. Eu só vou ficar surda. Que desculpa, gente. Onde que tava? Qual era a missão que você ia fazer? O desespero. Eu? É. Eu? O negócio já era o Thiago. Já foi embora. Vamos ver se a gente acertou. Que tá com a setinha. Parabéns. Mas eu pensei que era Toy também, velho. Mas eu vi que ninguém tava morrendo. Eu vi que ninguém tava morrendo. Eu falei, nossa. Se fosse eu, já teria matado um monte de gente. Não, mano. Eu tive muita oportunidade de matar a Marina. Eu vi ela ficou paradinha assim na minha frente. Eu sou assim. Feira da mãe. É agora. Eu fui dizer agora. A pessoa tem síndrome da importância. Ô Thiago, você apertou o Exit de novo. Você tem que apertar Play Again. Não é Exit não. Tá? Volta pra sala aí. Ah tá. Então sai do anúncio. Bora de novo ou esperar? Vamos esperar um pouquinho? Deixa eu trocar minha roupinha. Bora chamar mais gente. Vocês tem amigos? Chama quem? Não, do World. Eu já chamei. Não, eu só tenho vocês. Bora jogar a mão e urba. Tanto de amigos quanto de que jogam isso. Nossa, não gente. Só de amigos mesmo. Eu já sou ruim. Você não vai colocar no grupo de gente que sabe jogar? Cala a boca. Carol, vai jogar? Não, ela falou que tá de boa. É de boa. Fica que tu tem a ver se nem faz nem sentido. Ela acha que eu não gosto do jogo não. Ela acha que ela não gosta do jogo não. Ela gosta assim. Fila. Eu tô tentando jogar esses vídeos. Eu não sei. Fila. Eu acho que é a Toy. Eu? É a Camila. Eu também acho que é a Toy. Eu vou fugir dela. A Toy, ela tem uma sorte filha da mãe. Eu também tenho, né? Mas não sou eu, Ju. Ah, Thiago! Thiago! Thiago é muito burro, véi. Thiago me matou na minha frente. Thiago é muito burro. O Thiago, ele foi três vezes, véi. Três vezes que a gente já botou tá sendo ele. Meu Deus. Thiago, Thiago, você tem que matar escondido, véi. Você tem que matar escondido, cara. Ou você tem tempo de recarga. Você não pode matar, tipo, toda hora. Então, você tem que matar escondido. Senão, você não vai poder matar quem viu. O quê? Poxa, Thiago. Você tem que matar escondido. Eu só saiba disso. Gente, eu não sei jogar esse negócio, não. É, tô vendo. O bom é que a gente nem precisa... É, o bom é que a gente nem precisa clicar em... Usar discussão ali em cima. É, clicar pra discutir. E eu escrevi Thiago lá. A gente tá discutindo aqui já. É. Meu Deus. Agora a gente parece o Cellbit com os amigos. Não, mas acho que agora eu não vou ser mais o impostor, não, né? O final você já foi três vezes. Eu sou a única que não tem anúncio aqui. Não é o impostor, não, gente. Pilantra. Não gosto dessa pilantra ainda. Eu sou a nagosa tende. Piruna na mochi suki. Minha sala tá toda preta, gente. Nossa, eu vou... Vai carregar daqui a pouco. É daqui ariupamilpamilpamil. Minha sala tá toda preta. Eu tô na sala, gente? Tá, não. Eu tô na sala? Não tá. Tá, não. Entra de novo. N... E... I... U... R... Que é que? A Chiu, então? Eu não tenho argumento pra tretar. Eu falo Chiu, então. E tava me chamando pra brigar agora mesmo. Ah, vão brigar então, só. Ah, eu queria me botar vermelha. Não consegui. Não, eu também não consegui, não. Não deu tempo, não. Bem feito. Pilantra não pode ser vermelho, não. Tiago. Poxa, você. É a Camila. Nem bem, Mari, nesse poxa aí foi muito falso. Oxi, eu nem tava falando sobre ser impostor, não. O quê? É a Camila. É o que que eu tô falando? É o Tiago. É a Camila. Por que que acontece... Meu Deus, meu jogo... Ah, no Google, não. Eu tava sem andar aqui, velho, do nada. O que que acontece? A gente vai morrer, meu bem. A gente vai morrer muito. Eu tô arrumando, eu já tô arrumando, galera. Essa missão demora pra cacete, credo. Acontece que precisa de duas pessoas. Duas pessoas. Tá doidona? Ah, não sabia, não. Malucona ela, velho. Eu que não vou com a Marina, que você é louca, eu vou pro lado e comprando ela. É a Marina. A gente bora fazer task, né? Sai daqui, Tiago. Camila, tamo competindo em uma corrida aqui? Medo de você. E eu... Acho que é muito doido esse jogo. Ele é doido esse jogo. Que? Alguém morreu. Ele morreu. Ele morreu. É a cara de porquê eu morri. Toy. Toy o quê? Eu não tô perto da CD. Desconfio de Toy. Desconfio de Toy. Eu desconfio da Marina. Eu tô parado num lugar que nem dá pra fazer task. Dá sim, eu tô fazendo. Tem de viagem aqui. Não tô acreditando muito no você não, viu? Tem um negócio pescando, galera. É, Camila. A gente vai morrer. Eu sabia. Eu sabia. Ela tava parada num lugar que nem dá pra fazer task. Mas ali dá sim, sério. Ali dá sim pra fazer task. Não dá nada, não. Dá sim. Tem uma quadradinha ali, criatura. Tem uma espada no olho. Hã? Pirulando. Adoro. Nem entendi como que ela matou. Abraço. Bora, bora. Tiago chegou, é nóis. É. Agora é Camila. Eu sei que eu sei, Marina. Eu não tenho como ser duas vezes. Ou é Tiago chegou. Vixi, a Toy tá quieta. A Camila tá acusando todo mundo aí, ó. Tomei. Bincadeira, brincadeira, brincadeira. O cara hoje tava jogando, né? Os que tem que fazer negócio. Quê? Oi, gente. É um negócio que tá bilhando amarelo, onde tem que mexer? É. Acho que é o Tiago, ele tá falando isso pra inocentar ele. Me mata. Como que ele ia saber que tá preso bilhando amarelo? Tô zoando. Ele é noob, ele deve realmente ser inocente. Tá. Tá, isso tá me seguindo. Eu tô vendo essa perseguição aqui. Perseguição. Ô, ô. Pô, isso aqui é me matar, né? Sava aqui. Eu tô esperando você me matar. Eu quero andar de boa, sendo no peitado. A fia de Dikun. Pode me matar, véi. Eu deixo. Agora eu vou ver se vocês se matarem aí, ó. Se vocês se matarem. Eu te vi, ó. Eu, hein. Sai, mano. Nem como. Ah, mano, nem sei o que eu tô fazendo. Qual é o que você sabe? Se fazer todas as missões ganham. Sai pra lá. Ganha, véi. E se todo mundo fizer e encher a barrinha ali em cima, tá vendo uma barrinha verde? Ah. Ela cresce cada vez que alguém completa uma missão. Não, eu tive que reiniciar só porque eu errei uma coisinha. Eu não sou boa com memória. Sim. É o negocinho da memória. Eu detesto esse Dikun. É. É a Toy. Com certeza é a Toy. Era só de puxar negócio? O que a Toy, ela manja que a gente vai ganhar... Ela vai ganhar se, tipo... Se aí é... Mas, gente, vai pro negocinho piscando, pelo amor de Deus. Eu já tô aqui em um. Alguém vai pro outro. Eu tô tentando achar. A Toy não fez. Eu fiz sim, ó. Eu acabei de fazer. A gente vai perder. A Toy. Não, mano. Como é que... Era filho de Shikuki como Onza. Meu Deus. Eu falei, véi. Eu falei que não era eu. Então ela também sabe. Você mata alguém. Marina, para. Marina, fica esfregando essas skins. Vamos pegar ela de porrada aqui. Junta na Marina, gente. Junta na Marina. Junta na Marina. Bate nela. Guedes. Porradão, 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 porradão. Nunca nem me. Enquanto isso. Vambora, Lina. Vambora. E todo mundo aqui querendo pegar a Marina de porrada. Gente, mas hoje a Carol estava jogando esse jogo, né? Aí tinha um cara falando assim. Oh, como que a Bia estava no Marquipo? Consegue entrar nesses tubos? Eu também quero entrar. Que bonitinho. Que bonitinho. Então, né? Mas a Carol estava achando que eles eram amigos. Estava muito estranho. E que amigos, hein? E aquele cara chato daquele outro dia. Racista pra caramba. Outro dia. Como assim? Nossa, gente. Estavam sendo racistas. Ele estava sendo muito racista. Samuel estava triste. Era nesse jogo aqui? Era nesse jogo? Não foi. Não foi um outro jogo, hein? Ai, gente. Ai, sabe o que? Que interessante. Relaxa. Se eu tivesse lá, eu ia começar a xingar esse cara. O legal é que eu já falo que o Mariano está comigo. Se eu morrer, você não sabe, né? Acho que é a Toy. Eu confio. Nossa, eu estou descomendido. Gente, vem pra cá, pelo amor de Deus. Alguém vai pro outro. Ah, tá. Eu achei que tinha ninguém aqui. Achou que ele tinha ninguém aí, né? Não, é porque a Mariana eu cheguei aqui. Ah, Mariana vai cagar, sou. Ó. Qual que é a sua task, Tiago? Ah, também tem duas pessoas aqui. É um negócio que fica girando. Eu não entendi como que faz. Ah, tá. Quando ela chegar nesse trequinho, você clica. Quando chegar no trequinho ali. Ô, gente, eu estou presa aqui, ó. A gente também está presa. Ah, tá. Abri, abri, abri. Abri? Abri? É o quê? Abriu aqui. Não, gente, eu quero abri. Não, para. Tá? O quê? Eu adoro. Esse negócio aqui. Da energia, porque eu não entendi, não. Eu estou ficando, não está funcionando. O que está acontecendo? O que é o Tiago? O Tiago some, ele dá uma sumida. É o lag? É que eu não sei jogar, né? Cadê a Marina? Cadê a Marina? Cadê a Marina? Eu gosto de seguir a Marina, porque a Marina fica perturbada. É a Toy, né? Não. Não. Ah, sim. Eu devia ter ficado nas câmeras. Deixa eu dar uma olhada. Pior que não tem nada nas câmeras. Tiago, Tiago, sai dessa task. Vai lá para cima e coloca a mãozinha. Vai, coloca a mãozinha, coloca a mãozinha. Olha aí, gente. Como é que é a mãozinha? Eu estou indo. Toca no... Toca no... Lá em cima, Tiago. Bota a mãozinha nesse daí, então. Bota na mãozinha. Eu estou indo, eu estou indo. 2 segundos, gente. Amei, amei, amei. Já foi. Ai. É a Toy. Eu estou indo. Ai, ai, ai. Porque sou eu, gente. O que? Vai lá. Apesar que pode ser a gente que ela também manja disso. Eu estava indo, só que não deu tempo. Eu estava no de baixo. Deixa eu pegar meu... Eu estou... Oba, acabei minha cena. O que eu faço agora? Hum, suspeito. Gente, fazer os testes aqui, pelo amor de Deus. Ô, God, coitado de mim. Quem quer ler? Ah, não. Quem quer ler? É outro grupo do... Discord. Ah, me trancaram aqui, mano. Esconde. Ó, Toy, sai falar, minha filha. Como assim? Oh, mataram a Carol. Camila. Camila. Eu acho que é a Toy, de boa. Por que eu? Eu acho que é a Toy. Não sei, cara. Você está muito estranho. Eu acho que é o Tiago, mano. Tiago não manja disso, não. Não manja das paradas, não. Ah, que não? Ó, ele não mata... Mano, aquela hora que foi... Impostou eu e ele. Eu matei uma pessoa. Ele matou duas. Tanto que eu fui e falei assim... Oh, tem três pessoas mortas. Não, o Tiago. Eu acho que é a Toy. Porque o Tiago não ia saber como faz as paradas. Não, mano. Não fui eu, não. Ó, o Tiago não sabotou os negócios. Você lembra quando eu morri? Eu estava sabotando os negócios, não. Ah, é? Aí fudeu, né? Eu estava ficando adatório. Ah, velho. Eu vou botar no Tiago, porra. Deu skip. Poxa, gente. Vacilou, não, velho. Eu sabia. Sabia. Vocês sabiam de nada, não? Abraços.